Olá, tudo bem? Que alegria poder estar aqui trazendo ao seu coração o entendimento da Palavra de Deus. Eu sou Flávia Santos, diretora do Ministério Mulheres que Vencem, aqui no Distrito Federal. E hoje eu tenho algo do coração de Deus para o seu coração. Quantas são as pessoas que desejam ter uma vida de paz e meias lutas e meias aflições dessa vida? E o Senhor Deus nos dá uma orientação, nos dá uma resposta no livro de Jó capítulo 22, versículo 21, que diz assim Una-te, pois, a Deus e tem paz e assim te sobrevirá o bem. Então, para que tenhamos paz e meias lutas, as aflições, é necessário se unir a Deus. E o que é se unir a Deus? É se unir à Palavra do Senhor. Por isso, mulheres, precisamos todos os dias buscarmos o conhecimento da Palavra de Deus. Buscarmos a revelação, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Dessa maneira, diante das lutas, das dificuldades que surgirem no nosso dia a dia, teremos a paz. Teremos a confiança em Deus e dessa forma o bem do Senhor nos alcançará em nome de Jesus. Então, eu te pergunto, você quer ter a paz? Então, se una à Palavra de Deus. Esse é o recado do Senhor para você hoje, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.